A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saiam daqui imediatamente! Nem crocodilo quer uma comida ruim como a de vocês! É, vamos! Parece as tartarugas das águas! E vocês? Como se chamam? Atarum, xarédea! Muito bem! De acordo com o novo padeiro-mor, vocês foram os melhores! Por isso, conseguiram a vaga de ajudantes na cozinha! Muito obrigado, senhor! Muito obrigado! O senhor não vai se arrepender! Mas, já deixo avisado, se mostrarem o contrário do que o padeiro disse sobre a habilidade de vocês, vão para a forca ele e vocês! Como aconteceu com o último padeiro-mor! Foi claro? Sim, senhor! Pois bem! Voltem amanhã para serem entrevistados pelo comandante da guarda! Vocês vão receber instruções de quando começam, onde vão viver e como devem se comportar! Agora, sumam daqui! Mas, já é de noite, senhor! Que seja! Esperem Raven ser a batalha contra a grande serpente! Quando ele voltar do mundo dos mortos e amanhecer, vocês podem partir! Eu vejo a hora de contar para a Erit! Confio, Jair! Até mais! É só isso? Não vai falar mais nada? E o que você quer que eu fale exatamente? Não sei! A gente não vai ser demais? Você pode me ver sempre que você quiser? E se eu não quiser? Bom, se é esse o caso, pelo menos valeu a pena ter tido essa noite com você! E se eu quiser te ver o tempo todo? Você me traria para cá? Isso não fazia parte do acordo, irmão! Coisas podem mudar! Ah, Jair! A gente se divertiu! Não vamos estragar tudo, hein? Mesmo porque... Eu duvido que você seja uma mulher de um homem só! Você não me conhece! Não sabe nada sobre mim! Ah! Tá bom! Tá bom! Se te agrada... Vamos continuar fingindo que você é uma mulher de respeito! Eu tava brincando, olha! Era só brincadeira! Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai se ver mais? É isso? Volta, Adi! Você passou no teste? Então, você conseguiu a posição? Sim! O que foi? Como foi com o nobre? Você sabe como foi! Tanto que consegui o trabalho! E você gostou? Eu fiz o que tinha que ser feito! Não era isso que você queria? Por que você tá me tratando desse jeito agora? Eu vi como você tava feliz ontem à noite! Não parecia que tava fazendo somente o que tinha que fazer! E o que você esperava que eu fizesse? O cara de quem põe uma menina no sarcófono? Eu convenci o escriba! É isso que importa! Vamos comemorar! Finalmente a gente vai conseguir tudo o que a gente queria! O que você tá fazendo? Vai embora da minha casa! Vai! Ataru! Abre essa porta! Ataru! O que você tá fazendo isso comigo? Some daqui! Amém! 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 Amém!